Olá, boa noite pra você que a partir de agora acompanha com a gente o sorteio da Quina, sorteio que acontece ao vivo direto do Espaço da Sorte que fica aqui na Avenida Paulista em São Paulo. Esse é o concurso 6.140, com prêmio principal de R$ 25.734.330,72. Pra fiscalizar cada passo do sorteio, acompanhando de pertinho, nós contamos com a presença de dois auditores populares, Viviane Alves e Gledson Leite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Eles já participaram de todo o procedimento prévio e agora vão acompanhar o sorteio ao vivo. Primeiro globo preparado, suporte carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80, onde vamos sortear 5 números. Bolas posicionadas, valendo! Concurso 6.140 da Quina já começou. Primeiro número sorteado, 65. Lembrando que são 5 bolas. Boa sorte pra você. Esse é o segundo número, 42. Prêmio de mais de 25 milhões de reais pode sair agora. Já temos o número 28, terceira bola. Quarto número chegando e esse é o número 23. Faltando apenas um número. E esse é o número 77. Conferindo então as dezenas sorteadas agora na Quina, concurso 6.140. 65, 42, 28, 23 e 77. Os auditores confirmam os números sorteados? Confirma. Sim, confirma. Ok. Detalhes desse sorteio já já no site oficial da Caixa. E pra acompanhar os próximos sorteios da noite, continue pela internet, no Facebook e YouTube da Caixa e também da Rede TV. Uma excelente noite pra você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.